No dia 6 de fevereiro aconteceu na Turquia e na Síria um grande terremoto. Um terremoto que nós chamamos de magnitude 7,8. É um terremoto muito alto. Há mais ou menos 200 anos que a Turquia não passava por um terremoto como esse. Em 1939 aconteceu o último terremoto por ali naquela região e foram mais de 30 mil pessoas mortas. Nesse último terremoto a gente não sabe qual é o número de pessoas, mas se sabe que bastante gente morreu. E assim, por que acontecem esses terremotos nessas regiões? Eu vou explicar para vocês bem rapidinho. Então olha só, a crosta terrestre é formada por várias placas tectônicas e essas placas tectônicas elas se movimentam. E quando elas se movimentam acontecem os terremotos, os vulcões e as cadeias de montanha. E a Turquia, essa região da Turquia, ela está entre duas placas tectônicas. A placa da Euroásia e a placa africana. E também tem uma menor que a placa da Arábia. Então a região da Turquia é uma região sísmica muito grande. Mas e o Brasil? Existem outras regiões do mundo que também estão em um risco muito grande para acontecer esse tipo de terremoto. O Japão e a Itália são países que são bem propícias para os abalos sísmicos. E o Brasil? O Brasil ele fica no meio do que nós chamamos de placa sul-americana. Então o Brasil ele passa por alguns abalos sísmicos, mas a magnitude não é tão alta. Aqui às vezes a gente sente alguns abalos, mas 4, 3, nessa escala. Lá nessas regiões, principalmente na Turquia, o que aconteceu lá, a magnitude, a escala é muito alta. 7,8, muito alta. Por isso acontece tantos terremotos. Só em 2022 foram mais de 20 mil terremotos, só que de magnitude menor. Por isso não teve tanto abalo. E um agravante para esse terremoto lá da Turquia foi porque ele aconteceu bem próximo à superfície. O epicentro estava muito próximo. Então o abalo foi muito maior e as consequências muito maiores. Que Deus abençoe essas pessoas lá na Turquia e da Síria. A Síria já vem numa guerra há mais de 10 anos. Há consequências profundas e agora mais um terremoto. Então é uma região que precisa das nossas orações, precisa da nossa ajuda. Que esse país possa conseguir se reerguer em meio a essa alta destruição. E que realmente essas pessoas possam se recuperar desse grande desastre. É isso aí. É isso aí.